E a gente tá aqui pra mais um sábado de gravação do Ministério Integre, o Ministério de Jovens aqui da IBNU, fazendo sequência a esses nossos vídeos falando sobre a leitura bíblica da IBNU. É uma leitura pro ano todo, então assim, são tipo três capítulos por dia ou até mais. Então assim, no final, como é uma vez por semana o vídeo, é bastante coisa. Mas é claro que como você já leu, a gente só tá aqui pra conversar com você um pouquinho sobre isso. E pra fazer essa conversa comigo hoje, tá a Bianca. E aí, Bianca, como é que você tá? Tudo bem? Olá, gente, tudo bom? Tô animada aqui pra discutir mais uma dessas histórias bíblicas, né? Que agora a gente tem bastante histórias, histórias muito bonitas que a gente tem aqui pra discutir. E é isso mesmo. E ó, pessoal, a gente vai falar hoje sobre o livro inteiro de Ruth, por uma boa parte aí do livro de Samuel, talvez o primeiro terço aí do livro de Samuel a gente vai falar hoje. Então é bastante conteúdo, mas eu tenho certeza que você conhece as histórias, tanto a história de Ruth como a leu a historinha, as historinhas, não estamos na classe dos cordeirinhos de Jesus para ser historinha, né? Mas as histórias que envolvem o começo de 1 Samuel e, inclusive, a parte tão importante que isso tem, vamos dizer assim, nessa sequência maior, dessa história maior que a gente tem, que é a saída desse período que a gente chamou de período dos juízes, pra entrada pro período que a gente vai chamar de período da monarquia unida, né? Então, só pra gente relembrar um pouquinho toda a história, assim, do povo de Israel. Então, depois que o povo sai do Egito, eles vão vagar pelo deserto por um certo período de tempo, entram na terra prometida com o Josué, que foi aquele líder que sucedeu, Moisés. Então eles têm esse período, no tempo de Josué, de conquista da terra, como nós chamamos. Juízes é o livro onde o povo já está na terra, mas é marcado por uma situação bem recorrente, que logo no comecinho do livro de Juízes, a gente é apresentado e é falado assim, olha, a próxima geração não conhecia o Senhor. E a gente vai perceber que essa realidade vai sendo um marco. Foi falado até no vídeo da semana passada, só pra relembrar um pouquinho, que de certa forma aparece um certo ciclo, onde o povo, ele era liberto, então caminhava ali junto com Deus, porque tinha se arrependido e tal, mas logo depois a gente vê o povo se afastando de Deus de novo. E aí então, Deus envia um outro povo pra vir, pra guerrear contra Israel e vencer, levar inclusive Israel subjulgado. E o povo, estando nessa situação de subjulgado, ele clama a Deus novamente, pede perdão pelo seu erro, Deus levanta um juiz, e esse juiz liberta o povo, e o povo volta aí nesse processo. E a nossa história de Ruth começa exatamente nesse momento. Aliás, o livro de Ruth começa falando sobre isso, olha, isso aqui aconteceu na época que os juízes estavam governando Israel. Quando a gente entra em Samuel, de certa forma, a gente ainda está no período dos juízes, afinal, Samuel é o último juiz de Israel. Samuel, que exerce não só a função de um juiz, mas também ali uma liderança espiritual do povo, ele vai ser o responsável por ungir os dois reis que foram levantados pelo Senhor. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi. Isso aí conta um pouquinho, vamos assim, desse panorama geral, daquilo que vai envolver essa parte, e que talvez, pra você que está acompanhando a leitura aí, só pra você pontuar certinho. Bom, então, saímos do Egito, conquistamos a terra, estamos vivendo na terra com vários problemas da relação da espiritualidade do povo, e agora, estamos sendo governados pelos juízes, vamos passar por uma monarquia. É chamada de monarquia unida porque tanto Saul como Davi, que são os personagens por enquanto, reinaram, vamos dizer assim, sobre Israel, né? Então Israel estava unido, mais pra frente a gente vai ver que isso também muda um pouquinho. Mas aí a gente entra em Ruth. E o que é interessante é a gente perceber que Ruth, que é a personagem, vamos dizer assim, que leva até o nome do livro, né? Ela nem sequer faz parte da comunidade de Israel. O texto começa falando sobre dificuldades que o povo estava enfrentando durante essa época em que a situação estava tão desgovernada, vamos dizer assim, né? E a coisa vai ficando feia, a gente percebe que não é só uma situação de dificuldade porque outros povos vêm e dominam sobre Israel, mas a gente vê, por exemplo, a realidade da fome. Afinal, é por isso que eles, inclusive, têm que sair de Belém, da cidade que é chamada de Casa de Pão, falta pão, e eles vão habitar em Moab, e aí conhecem a nossa personagem. Ruth é muito singular, e a gente tem aí muita coisa para falar ou para perceber, porque ela vai, depois que a família de Noemi vai para Moab, os filhos dela casam com duas mulheres moabitas, só que morre o marido de Noemi, morrem os filhos de Noemi, e agora Noemi está com duas noras, que não são de Israel, mas sabendo que Deus voltou a, vamos dizer assim, a levantar Israel de novo, provavelmente algum juiz foi lá, libertou Israel, Israel está em paz novamente, e ela decide retornar. E aí começa essa história bonita de Ruth, onde ela acompanha a sua sogra, e ela acompanha a sua sogra por um motivo especial, o seu Deus será o meu Deus. Aliás, muito falado nos casamentos, mas que é uma história de sogra e nora, não é, Bianca? Exato, uma história de amizade, exato. Essa é uma história muito bonita, Ruth é um livro muito querido, por vários motivos. Uma coisa que eu acho muito interessante, primeiro, é que é uma das histórias mais ordinárias que eu considero da Bíblia. No final, se você for ver uma história sobre como que uma mulher sai de um país e depois encontra um par romântico, parece uma história muito normal, ela não libertou o povo de Israel, ou foi rainha de alguma coisa, parece uma novela, exato, parece uma história de amor. E eu acho muito impressionante ela estar na Bíblia, como que essas histórias também, elas importam. E eu gosto da personagem de Ruth, porque eu sinto ela, entre as mulheres da Bíblia, uma das que mais pegou as rédeas do próprio destino, que mais foi protagonista da própria história. E ela foi tomando decisões. Então, por exemplo, nesse começo, a sogra dela fala, ah, volta para a casa dos seus pais, que seria muito mais confortável de ela ficar, né? E a outra, né, Nora de Noemi, também prefere voltar. Mas ela não, ela toma decisão. Ela diz assim, não, eu a partir de agora faço parte da sua família, vou acreditar no seu Deus e vou me entregar, integrar a essa comunidade. E aí, a partir daí, ela vai tomando várias decisões. Então, por exemplo, ela poderia ter ficado em casa lá, sofrendo, mas ela diz assim, não, eu vou trabalhar. Então, ela, mesmo sendo uma mulher, né, naquela época, ela pega as rédeas da situação e vai para os campos também para trabalhar, onde ela encontra Boaz. E aí, o que é mais surpreendente, né, depois disso, é que ela também tomou uma iniciativa em relação ao casamento com Boaz. Ele já era a pessoa que era o resgatador dela, então, meio que já havia ali um certo consenso de que ele seria a pessoa para ela, mas ela foi a pessoa ali, até orientada por Noemi, que meio que foi ativa nesse relacionamento. Diz assim, olha, eu acho você meu resgatador. Então, eu acho interessante o quanto que ela toma decisões ativas, né, às vezes a gente tem a imagem de que as mulheres da Bíblia são pessoas muito passivas, que ela tinha que ficar em casa dela, esperar Boaz bater lá, né, mas ela foi uma pessoa que, guiada, né, por Deus e pelos conselhos de outras pessoas, foi tomando decisões que levaram a essa mudança, né, de cenário, de uma vida, né, sofrida, de ser uma viúva, tanto Noemi quanto ela eram viúvas para essa bênção, né, que foi tão abundante na vida dela. Exato. E é muito legal a gente perceber como o protagonismo da história, apesar de ter o nome de Noemi, o protagonismo da história é realmente o protagonismo divino. Afinal de contas, tudo acontece através dessa direção e desse agir divino na história. é Deus que permite que outras nações invadam, é Deus que permite até mesmo a fome e a dificuldade, é Deus que levanta um juiz para libertar Israel, na verdade, até Noemi vai dizer isso aí, né, no versículo 6 do capítulo 1, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, ou seja, foi Deus quem trouxe esse auxílio, foi Deus quem tratou com essa questão. Ruth, a primeira grande decisão como a Bianca levantou, essa grande escolha que ela fez foi em relação à parte da divindade, afinal ela falou, olha, eu vou voltar com você, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, ou seja, ela apresenta essa característica de compreender a Deus e é muito fantástico isso, gente, porque se você pensar, ela era de um outro povo, ela era de Moab, ou seja, ela tinha o seu próprio Deus, o seu povo tinha o seu próprio Deus, ela não tinha mais obrigações nenhumas para com Noemi, porque afinal de contas, Noemi, o filho morreu, e Noemi mesmo vai dizer, olha, eu não tenho mais como gerar um outro filho para dar para você, eu não tenho o que fazer para te ajudar, mas, o que é interessante é porque o livro de Ruth, ele apresenta essa quebra do paradigma, porque afinal de contas, se em Juízes, uma nova geração se levantou que não conhecia o Senhor, agora em Ruth, que é, perdão, que é uma história dentro do período dos Juízes, mostra uma família que sai da sua terra por causa da fome para ir morar numa outra terra que a gente naquele contexto poderia até falar assim, bom, o que aconteceu? o Deus de Israel está meio fraco aqui, o Deus de Moab está mais forte, porque afinal de contas, Moab está tendo comida e Israel não tem, ela poderia se colocar dentro dessa situação, mas quem são vocês? Vocês vieram para cá porque lá estava tendo dificuldade, né, mas não, ela percebe, provavelmente aí em algum contexto do relacionamento dela com Noemi, esse amor de Noemi pelo seu Deus, ela é conquistada por esse amor e por essa percepção de uma divindade de Israel que inclusive está agindo em favor de Israel e decide entregar a sua vida a esse Deus e colocar o seu destino nas mãos desse Deus que é o Deus da sua sogra e que está agora a favor do seu povo e agindo no meio da nação de Israel. E é muito marcante então a gente perceber como essa história vai se desenrolando. Afinal de contas, quando a gente chega aí no capítulo 2 mencionado também pela Bianca sobre o fato de que agora Noemi vai ou Noemi não, Kurt vai lá colher, né, vai trabalhar nos campos, é interessante que primeiro o texto mostra esse tal de Boaz e as impressões que a gente tem desse Boaz são muito positivas. Afinal de contas, olha lá o que o texto vai falar logo no capítulo, no comecinho, né, Noemi tinha um parente por par de marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimelec, que era o marido de Noemi e o nome dele era Boaz. Aí você pode falar assim, poxa, mas que informação meio que sem informação, né, porque não tem muita coisa aqui. Mas tem sim, pessoal, porque a informação ali é muito precisa. a forma como o texto vai chamar Boaz vai ser a mesma forma que Boaz vai chamar Ruth mais pra frente, que é aquela famosa palavrinha raíl, que envolve lá em Provérbios 31 aquela mulher virtuosa, né. Então Boaz é chamado como um homem raíl e mais pra frente Boaz vai falar isso também a respeito de Ruth. Ou seja, essa impressão de alguém que tem uma força de um exército literalmente que é alguém capacitado e pronto pra trabalhar é visto na vida de Boaz e Boaz identifica isso na vida de Ruth como uma mulher realmente que é diferenciada em todas essas questões. Ruth é um marco sem dúvida da percepção de que no meio das dificuldades da vida pessoas que inclusive não faziam parte do povo de Israel conseguem reconhecer a Deus no contato e convívio com pessoas que amam esse Deus mesmo no meio das dificuldades. É bem forte isso, né Bianca? Nossa, é totalmente. É impressionante assim como que também Deus ele vai direcionando algumas coisas que ela não tem controle, né. Ainda nesse capítulo 2 né, ele fala assim então ela começou a recolher espigas atrás de cerfeiros casualmente entrou justo na plantação que pertencia a Boaz então ela casualmente é uma coisa que ela não tinha como ter escolhido isso mas a gente sabe que ali dentro dessas decisões ali que ela foi tomando de se direcionar Deus ele foi organizando ali o destino, né casualmente ela entrou justamente na plantação que era de Boaz, né e aí ele reparou ela então várias pequenas coincidências que a gente sabe que não são coincidências que foram é Deus ou Cidência exatamente que foram caminhando, né por esse por esse destino que Deus ele foi foi organizando em relação a isso e Noemi vai dizer isso, né Noemi vai colocar isso no versículo 20 desse capítulo 2 seja ele abençoado pelo Senhor que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos olha essa percepção de Noemi quando ficou sabendo de que Deus estava realmente fazendo com que cada coisa se colocasse no seu devido lugar acho interessante essa relação com Noemi, né ela parece aquela senhora mais sábia que ia vendo e orientando, né então mesmo ela não tendo sido a pessoa que saiu para trabalhar ela também era aquela que ela tinha essa boa relação né, que também via Deus nas coisas e como que o coração dela também foi mudado, né no começo ela se sentia mais armagurada de que Deus tinha tirado tudo dela de que triste por causa disso e como que ela foi sentindo novamente o amor de Deus sentindo novamente que ela era amada que ela era querida que ela não tinha sido abandonada, né isso é impressionante isso pessoal é uma de certa forma fica aí esse como é que eu posso dizer fica essa reflexão que a Bianca trouxe pra gente que talvez realmente num momento de dificuldade você se sente meio que isolado meio que talvez até como Noemi mudando o nome não, agora eu vou me chamar de Mara minha vida tá amarga agora isso não significa necessariamente deixar de crer em Deus ou deixar de amar a Deus a gente vai perceber que Noemi percebe e a dor é profunda no seu coração afinal de contas perdeu o marido perdeu os dois filhos tá numa terra estrangeira a coisa tá difícil mas ainda assim ela é esse reflexo pro amor de Ruth por Deus e pra tudo aquilo que vai acontecer agora a coisa vai se desenrolando e o que que é marcante na história é que a gente vai perceber que Boaz é um personagem que no meio dessa bagunça que tá vivendo Israel daquele povo que havia que não conhecia o Senhor essa geração que se levanta sem conhecer o Senhor e que entra nesse ciclo de juízes de cada vez mais a gente vê pessoas que abandonam o Senhor Boaz é um marco de um homem em Israel que ama a Deus e que quer cumprir a aliança né Ruth uma moabita que coloca sua esperança sua vida diante de Deus e a partir disso passa a ser trilhada nos seus caminhos por um Deus amoroso Boaz é um homem que sendo israelita quer cumprir a aliança ele não tá junto com esse outro grupo de povo aqui que tá querendo abandonar a Deus e fugindo daquilo que Deus que envolve Deus ele tá realmente cumprindo a aliança e essa história vai ser bonita do relacionamento dos dois porque ela vai dar exatamente a direção da orientação daquele que vai ser o homem segundo o coração de Deus porque é desse relacionamento que foi moldado direcionado construído pelo próprio Deus na linha da história que nós temos a genealogia de Davi que vai ser o rei segundo o coração de Deus então é bonito você ver a história de uma mulher moabita que coloca a sua vida diante de Deus de um homem israelita que decide cumprir a aliança em relação até mesmo a perder vamos dizer assim financeiramente e dessa relação bonita nasce o futuro de Israel é bonito ver isso aí e tudo isso faz parte dessa direção de Deus na vida né Bianca exatamente também uma das importâncias exatamente como você tava falando sobre onde ele se encaixa nessa genealogia né conta um pouco da história de Ruth mas também é pra contar como o precursor de Davi conta um pouco dessa história né começou também com uma tragédia e como Deus foi mudando e aí eu acho interessante né nesse período do casamento de que no final do livro as pessoas né os líderes se unem né pra abençoar esse novo casal que estava surgindo e aí fala que queria que fosse como se fosse Raquel e Lia que juntos formaram as tribos de Israel e aí no final que eles citam né que os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem seja a sua família como a de Pérez que Tamar deu a Judá e aí quem tá acompanhando a história aí desde o começo sabe que foi uma história super complicada aí de Tamar e Judá mas que no final Deus transformou em grande bênção e na hora de abençoar também um novo casal eles também foram citados porque foram os percursores de uma grande família né e é impressionante como Deus vai transformando as histórias né histórias que pareçam super complicadas no começo Deus vai transformando vai abençoando e aí tudo isso vai se juntando ali pra genealogia tanto de Davi e posteriormente de Jesus ali no final exato exato e aí pessoal é no meio dessa bagunça toda de um monte de relações estranhas até mesmo que estão acontecendo que vai acontecer o que? a história que vai começar a primeira Samuel porque a primeira Samuel também conta histórias de bagunça de coisas erradas e de uma relação de erros e acertos porque afinal de contas a primeira história é lógico do próprio nascimento de Samuel que acontece no meio de uma relação de dor e dificuldade Diana a sua mãe que inclusive se sentia e que era humilhada ali por não poder ter filhos mas que é agraciada por Deus por um homem ou pelo nascimento de um filho que ela entrega ao Senhor e vai se tornar o grande líder de Israel ali durante esse período do final do tempo dos juízes e essa história é bastante interessante eu acho que todo mundo conhece pelo menos quem frequentava a igreja desde criancinha né do teatrinho né Samuel e a gente vai perceber por exemplo alguns erros e acertos ali e até mesmo continuidades de erros a gente tem ali Eli que está como profeta naquele momento Samuel vai trabalhar junto com ele e Eli tem uns filhos meio complicados e aí entra Samuel que também vai suceder Eli com todo o seu vem com toda a graça de Deus agindo mas os filhos dele também não vão ser muito for que se cheire né né Bianca a coisa parece que vai se repetindo exatamente é engraçado que você estava falando um pouco sobre juízes como que funcionava em ciclos mas a Bíblia eu acho que toda ela vai funcionando às vezes em ciclos que acabam se repetindo né então enquanto Eli vai ter era uma pessoa boa temente a Deus mas teve dois filhos ali que estavam dominando tudo e que ele deixava de repreender né aqueles filhos então no versículo ele fala que você honra seus filhos mais do que a mim deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas a Israel meu povo então o senhor ele vai condenar Eli justamente por causa disso dele honrar mais os próprios filhos do que a ele mesmo e aí a gente vê Samuel que cresceu naquele contexto de ser um novo profeta escolhido por Deus né e aí depois quando ele fica mais velho ele acaba nomeando os filhos dele também para trabalhar nessa parte como os líderes e eles são filhos maus também né são filhos que não não seguiam a Deus então ele acabou também não sendo talvez um bom pai ou não conseguindo ter filhos que dessem essa continuidade e aí eu fico pensando sobre essa importância né da gente estar mudando as histórias de estar focando também na criação dos nossos filhos além de sermos pessoas cristãs que estamos em contato com Deus também o quanto que a gente passa disso para os nossos filhos tanto na hora da repreensão né que ele foi condenado por não ter repreendido tanto na hora de mostrar o amor de Deus na vida deles exato e é interessante que a gente vai perceber essa dinâmica agora da chegada do primeiro rei de Israel num momento onde a situação inclusive aperta porque exatamente Samuel faz uma coisa que é meio que sei lá parece que impensável né porque a gente não tem essa realização nos outros textos por exemplo de juízes você não tem Gideão elegendo o filho dele como o próximo líder de Israel né você não vai ter Jefté ou Débora ou Barak ou ninguém falando assim a partir de agora eu vou morrer mas os meus filhos vão se tornar os líderes né mas Samuel faz isso e nesse momento onde parece que há uma tentativa de sucessão da sua autoridade o povo diz assim não nós queremos um rei e Samuel vai falar eles me rejeitaram e aí Deus vai falar com Samuel falando assim não Samuel não foi vocês que me rejeitaram eles rejeitaram a mim como Deus que eu sou o verdadeiro rei então mais uma vez é interessante perceber como há um protagonismo divino na história e mais uma vez a rejeição ao divino em toda a situação da história você ia falar Bianca eu acho que eu te cortei né não pode falar depois tá então a gente vai percebendo essa essa realidade e como a coisa vai se desenvolvendo e aí o povo vai chamar por um rei e o primeiro momento que a gente tem é o aparecimento de um cara chamado Saúl e Saúl é um personagem bastante significativo porque ele é apresentado a princípio como um grande homem mas aí eu falo assim qual é a primeira tarefa que esse cara tem a primeira tarefa que ele tem é de buscar as jumentas do pai dele que sumiram e ele falha então é apresentado um cara grande forte valente que se destacava dos outros mas que internamente era um cara fraco e falho porque afinal de contas ele não consegue resolver nem aquilo lá e é o servo dele que ainda tem que admoestar vamos procurar um homem de Deus ah a gente não tem nada como não tem nada tá aqui ó só eu dei isso aqui pra gente dar pra ele ah é verdade é um cara que é perdido em todas as suas questões é engraçado você ver essa visão de Saul porque também é uma visão que eu tenho mesmo depois quando ele se torna rei que ele parece ser um cara forte ele parece ser uma pessoa insegura o tempo todo né exato e aí depois quando ele vai ser eleito rei vão procurar ele e onde ele está ele está escondido na carroça né debaixo das malas então assim é uma pessoa que nem pra na hora de assumir a responsabilidade ele teve medo ele foi aquela pessoa que fugiu exato vários dos erros que ele vai cometendo é às vezes a necessidade de agradar às vezes não se sentir tão tão forte é já depois ali mais pro final né dos capítulos quando é ele está esperando o Samuel né pra poder fazer o sacrifício ele queria fazer sacrifício porque ele estava em guerra e aquilo era importante pra pro povo sentir motivado e sentir que Deus estava do lado deles e aí ele esperou sete dias que foi o prazo ele viu que Samuel não estava vindo ele pegou ele mesmo e resolveu fazer o sacrifício ou seja esse foi um grande erro mas o motivo desse erro é porque ele estava querendo passar uma segurança ali pra aquele povo sendo que ele era o rei né ele não devia ter que fazer uma coisa que ele não devia pra poder ter que passar essa segurança pro pessoal que estava ali guerreando então ele acabava metendo os pés pelas mãos muitas das vezes por essa falta de confiança em Deus de saber que é Deus que guiava de que é Deus que estava controlando tudo como a gente vem falando até agora e esses episódios também me lembram como que tanto em Juízes quanto em Samuel a gente tem um pouco dessa tendência de ter essa relação muito é um pouco mística com Deus e de não perceber que a gente realmente tem que ter esse relacionamento vou fazer isso pra que Deus abençoe como se a gente não tivesse como se não fosse uma pessoa como se a gente não tivesse esse contato com ele anteriormente como a gente estava falando ainda na época de Eli quando Israel perde a guerra os filisteus eles levam a Arca da Aliança porque aquele era o principal símbolo de Deus da presença dele exatamente da presença de Deus só que Deus não era a Arca ele não era o objeto aquilo era uma coisa que significava que devia apontar pra Deus e aí eles levaram pra terra dos filisteus achando que iam ser super abençoados e aconteceu o inverso eles tiveram várias doenças maldições várias coisas ruins aconteceram com eles porque não era que Deus estava naquela Arca era Deus estava com Israel ele estava controlando ali aquela história e aí no final eles até que mandar meio que sem ninguém eles colocam ali acho que numa carroça pra andar pra voltar pra Israel porque ninguém mais queria carregar aquela Arca da Aliança que virou um objeto amaldiçoado porque eles tinham essa relação muito mística também então assim como Saúl teve essa questão de fazer o sacrifício só meio que por fazer ou as pessoas iam pegar a Arca só meio que por pegar porque achavam que Deus estava naquele objeto naquele sacrifício quando que na verdade ele queria que as pessoas voltassem seus corações pra ele e o conhecessem de verdade e a história é bem interessante porque a gente vê esses assim essa história sendo contada parece que de novo mas agora com novas perspectivas né porque há uma quebra de ciclo de novo porque veja só ele estava ali firme com o Senhor os filhos fazendo burrada Samuel entra também fazendo aquilo que era certo os filhos fazendo burrada aí agora o povo pede o rei chega a Saul que é apresentado como um cara grande cheio de erros e medos e falhas aí é apresentado Davi Davi é um cara pequeno é o contrário Davi é um cara que foi esquecido até pelo pai na hora de chamar de apresentar os filhos pra Samuel não estava ali ah não tem mais nenhum ah é verdade tem lá aquele caçulinha baixinho né tem aquele cara ali eu vou chamar ele também e é interessante que daí esse Davi vai chegar e ele vai ser apresentado de forma totalmente oposta não era bem visto não era querido você vai ver até mesmo no momento onde ele vai encontrar com os irmãos ali e os irmãos falando ah que é isso tá querendo aparecer aqui também é um cara que de certa forma tem toda uma situação meio estranha mas na hora do medo e do aperto ele vai lá e faz uma declaração firme e forte sobre quem é o Deus Israel e que ele é o vencedor é por isso que ele consegue derrotar Golias não é porque ele tinha mais força não é porque ele fez mais academia não é que o whey protein dele tinha uma tinha uma substância mega power diferente não tinha nada disso a única coisa que realmente Davi tinha e que é o contraste total de Saul era essa confiança no Deus Israel era essa parte de falar assim olha esse cara aí não tá vindo afrontar Israel nem o exército ele tá vindo afrontar o Deus Israel então quem vai lutar contra ele é o Deus Israel e em nome do Deus Israel cara armadura não serve é pesada me deixa desconfortável e tudo tudo aquilo que as pessoas podiam achar que é aquilo que vai trazer segurança que vai trazer viabilidade pra batalha Davi fala assim olha eu vou lá eu pego umas pedrinhas aqui e o Espírito Santo é que vai fazer a obra então é interessante a gente perceber como o texto vai apresentando esses contrastes e às vezes esses ciclos que vão se repetindo e fica pra nós essa grande reflexão e aí qual vai ser a minha vida vai ser uma vida de ciclos dos erros ou de um contraste em relação àquele erro por uma decisão de confiar no Deus de Israel de confiar no Deus único e verdadeiro entregar a minha vida a ele e como Ruth e como Davi permitir que ele dirija a minha vida dos meus passos e me leve a um lugar de segurança é forte é muito legal a gente ver essa história às vezes o capítulo é muita coisa mas ao mesmo tempo é legal porque a gente consegue perceber essas conexões que as histórias têm tão fortes e bonitas né Bianca é bem isso é muito interessante são várias pequenas histórias um pouco de Ana um pouco de Samuel um pouco de Davi a gente viu um pouco de Ruth mas é igual você fala nesse amplo a gente vê como tudo está interconectado porque no final como você falou é a história do Deus do Deus vivo e verdadeiro que vai conduzindo que vai transformando as situações e que depende muito também de como você falou a gente pensar eu vou continuar esse ciclo eu vou continuar fazendo o que todo mundo está fazendo o que a minha geração atual vive de acordo com os padrões ou eu vou me permitir viver de acordo com o propósito que Deus tem pra mim né então cada um deles foi quebrando isso foi confiando em Deus de forma diferente em momentos inusitados né então assim como Ruth tinha de tudo pra não querer ir pra Israel não seguir o Deus de Israel ficar na casa dela assim como Davi também talvez não tivesse toda essa força esse porte atlético que Saul tinha mas ele tinha fé ele tinha fé de que Deus ele estaria com ele e que iria fazer grandes coisas né então eu acho que isso tudo tudo é muito importante nossa relação com Deus acreditar conhecer ele verdadeiramente não estar preso a objetos a rituais né como ele falou basicamente quando o Samuel fala né que ele não se importava tanto com sacrifícios né mas principalmente com esse temor do Senhor que não é só a questão do sacrifício que era importante nossa relação com Deus é o que vai ser mais importante pra nossa vida independente da gente ter grandes vitórias grandes amores grandes relacionamentos é o quanto que a gente tá conectado com Deus e com o propósito que ele tem pra gente bom é isso aí a gente então vai terminando o nosso vídeo de hoje muito bom ter vocês aqui com a gente a gente poder colocar um pouquinho dessa história a gente vamos assim desenvolver um pouquinho desse pensamento com você Bianca quer fazer aí uma despedida desse vídeo pra gente consegui achar o versículo que eu tava procurando então manda ver são 15 e 22 né acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que obedeça a sua palavra obediência é melhor do que sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros né então ou seja não era esses rituais não é isso que é importante a gente tá disposto a obedecer a sua palavra né a estar submetido a vontade de Deus é isso aí bom pessoal bom ter vocês aqui sábado que vem tem mais a gente vai continuar aí a história de 1 Samuel dando foco agora em Davi que chegou como rei e vai até o final de 1 Samuel ser o rei de Israel quero convidar você a continuar acompanhando com a gente e aqui nos comentários colocar suas impressões colocar aí qual foi a história que mais chamou atenção versículos que que ficaram gravados na sua mente compartilhar um pouquinho de como tem sido a sua leitura da Bíblia anual junto com a gente e se você quiser conhecer a IBNU e você tá aqui por São Paulo vem vem conversar vem conversar com a gente Ruatianguá número 25 domingo 10 horas da manhã estaremos ali e esse domingo agora tem um tem um evento especial na verdade amanhã né tem um café da manhã especial porque estamos na Páscoa e é o café de ressurreição então tem um café da manhã muito gostoso às 8 horas da manhã e você é convidado vir tomar café da manhã com a gente olha só tá vendo esse é o convite que eu gostaria de estar recebendo não só fazendo tá vendo vem com a gente vamos tomar um café bater um papo celebrar a grande vitória de Jesus ali na ressurreição vitória essa que nos deu liberdade que mostrou todo o seu amor e que nos dá a garantia da vida eterna vem com a Tianguá 25 8 horas da manhã até lá um abraço tchau até lá tchau